A partir das 4 da tarde e numa altura em que o dia económico na Europa e as bolsas estão a chegar ao fim, eu vou estar aqui com o comentário rigoroso e informado e com toda a atualidade económica. O Jornal de Negócios vai ser parceiro deste projeto, fornecendo informação e análise económica a partir de março. Negócios também está aqui.